Fala aí galera do Trail Run, estou aqui no Parque Estadual do Itacolomi em Ouro Preto, visual da prova dos 10 e 20 km e aquele ali, então vou deixar para vocês um convite, fazer as inscrições ainda dá tempo, vai ser uma prova épica e histórica, não percam, realmente dessa vez o percurso do Trail Run está diferenciado dos 10 e 20 km, beleza? Valeu demais! Está ali o famoso dedo de Deus!